Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao final! Eu, o Game Shooter, farei a missão retirada no pesadelo. Galera, assim que voltei para a minha partida, antes de começar a gravar essa gameplay, eu interagi com esse vendedor e com ele comprei uma arma de nível laranja. Esta arma, sabre perverso, eu comprei ela por dois motivos. O primeiro motivo é que na maioria das minhas gameplays, ao iniciá-las e encerrá-las, eu interajo com um saco de dormir para deixar as gameplays mais originais possíveis. E dessa forma, ao dormirmos, todas as mercadorias, incluindo as armas corpo a corpo e armas de fogo, se renovam nos vendedores. E aí, eu não teria comprado esta arma que comprei. E o segundo motivo é bem simples, é que eu tenho poucas armas no estoque. E eu preciso comprar mais armas de níveis laranjas. E agora eu vou craftá-la. Vou colocar um Berserker, um Cavaleiro, um Colosso. É difícil decidir, não é? Agora deixa eu ver se esse Pangaré aqui não para de falar, se ele tem uma outra arma de nível laranja, ou flechas explosivas, que eu preciso delas. Armas de nível laranja não tem, mas tem flechas explosivas. Munição do rifle, das escopetas estão cheias. Flechas também estão. É difícil decidir, não é? Não é nada, eu pangariazão chatão. Vou guardar a arma. Pronto. Como vocês podem ver, agora eu fiquei com quatro armas. Tinha só três. E continuo... Pobre de armas. Galera, para quem chega aqui nessa missão retirada e não queira seguir o caminho padrão do jogo que eu irei seguir, que é voltando para o mapa das favelas, acessando aqui, o objetivo da missão, que é ir pelos esgotos. Vocês poderão cortar caminho. Direto para as favelas. É só vocês virem até aqui, onde estou, que é a base da Troy. E ao entrar aqui, onde eu estava, é só virar para o lado esquerdo. É por isso que eu voltei para mostrar para vocês. Para vocês se localizarem melhor. E nesse cartaz aqui, está escrito, Viagem Rápida, Favelas, Torre do Buéque. É só interagir. Como interagi agora, mas não finalizei. Porque eu não vou usar esse atalho. E aí vocês irão aparecer dentro da Torre do Buéque. E aí é só vocês irem até o objetivo da missão, que irá aparecer lá. Eu não vou fazer. Não vou usar esse caminho. Suba aí, meu filho. Porque eu vou fazer o caminho tradicional. Que será muito mais desafiador. Ainda mais jogando à noite. Porque lá, nos esgotos, haverão voláteis. Voláteis. Vamos que vamos. Ho-ho! Uh-uh! Yeah! E me ferrei! Ah, eu tenho que zoar, galera. Dando certo ou dando errado, eu tenho que me zoar mesmo. Porque faz parte. Se eu não zoar, ou me zoar, não sou eu, o Gui Shooter. Não vou abrir aquele armário ali, porque tem uma zumbi ali dentro. Gosto de fazer isso aqui. Menos umas uma TV. Opa, tem um bolacha aí embaixo. Vou até um vendedor que tem pra cá. Pra ver se tem alguma arma de nível laranja com ele. Me amarra esse movimento. Eu sempre falo isso, né? Pra quem acompanha as gameplays, sabe disso. É irado. Jogar rápido dá nisso. Preciso que você tiver arma de nível laranja. Não tem. Deixa eu vender a arma que eu acabei de pegar lá. Pronto. Tem outro vendedor pra cá. Ali tem uma caixa branca de arma. A garra, meu filho? Vai dar arma boa? Não. Esse troço. Eu não gosto de ir lá com isso. Aproveitando e vendê-la. É o que eu vou aqui nesse outro vendedor? Eu tenho um negócio pra você. Tem mesmo? Deixa eu ver. Não tem nada, pangarelazão. Mentirosão. Mentiu pra mim. Propaganda enganosa. Opa, frestas explosivas? Ah, estão cheias. Que beleza. Menos mal. Pronto. Agora sim. Ai, meu filho. Agarra. Ai, fiquei preso. Não. Eu me afastei. Pra dar um porradão. Ele abriu com carinho. Não consigo entrar. Aqui, tô colocando pra frente. Que bagaça é essa? Ai, caramba. Comecei de novo. Mais uma gameplay com outro bug. Tá, né? O Rice fez um acordo com a GRE. Está prestes a escapar com os dados da pesquisa do Dr. Siri. Tenho que pará-lo. O fato dele esperar que eu faça isso não faz diferença. Ah, passei direto. Tive que pular. Pra cancelar. A desgerizagem. Desgerizamento. O carrinho, melhor dizendo, né? Fica melhor. Ah, agora passei direto. Álcool. Não vai me dar álcool de novo não, né? Pensei. Escuta aí a porta abrindo. Lá em cima. Galera. Quando... Vim, na verdade. No mapa. As favelas para a cidade velha. Eu passei por aqui. Foi onde eu matei os capangas do Rice. E ao passar por essa porta aqui. Eu fui para o lado esquerdo. Pra lá. E agora o caminho voltando para as favelas é por aqui. As vezes aqui, nessa primeira parte aqui dos esgotos, pode aparecer algum volátil. Parece que não tem. Só tem os zumbis pés de chinelos. Os caminhantes. Ah, para jogar ela lá para baixo. Queria que eu esbarrasse em você, né? Ah. Caiu. Bem feita. Galera, olha só que injustiça. Estou jogando à noite. São meia-noite. Vai dar 50 agora. 49. Vai. Muda logo. Sabe o que eu estou falando? Não vai mudar? Como demora, né? Agora sim. Meia-noite e 50. À noite, vocês devem saber que os pontos de XP são em dobro. Ao matarmos os zumbis, ao escalarmos. Sendo que eu estou matando aqui os zumbis, à noite, dentro dos esgotos. E estou ganhando os pontos de XP é simples. Olha lá. Olha lá os pontos. Branquinhos, branquinhos. Quando são em dobro, eles ficam. Recebam em amarelo. Tu bateu na minha cara mesmo, cara? Sai daí. Bagulho não é contigo não. Sai daí. Quem mandou se meter no caminho? Não. Você também não vai bater não. Vem cá. Deu um tapa na minha cara? Um soco, sei lá. Toma. Zumbi atrevido. Ai, joguei o sangue. Larguei. Soltei o botão antes. Aí colocou o sangue no meio da tela. Peguei o cremento bruto. Que beleza. Deixa eu colocar o sangue no cantinho e deixa. Isso. Desvira, garota. Não. Continua de costas. Bagaça. Ai. Me lasquei. Desvira aí, meu filho. Não. Isso. Que isso? O zumbi foi a garra. Quando tivesse de joelho ali, em cima dos cadáveres. Tentei ter ficado aqui em cima do cano. Pelo menos a impressão que eu tive. Não. Tem muito cadáver aqui. Pelo menos um... Um efeito físico no jogo é bom. Até uma certa parte sim. Vinha pra lá, sua besta. Que eu que fiquei debaixo do cano ali. Agastou. Nunca agastei, pô. É, a tubulação ali que fez eu agachar. Que tu olhou pra cima, o que que tinha lá em cima? E eu, hein? E eu, hein? Vamos ver, sim. Tem que me curar agora. Tem que me curar agora? Tem que me curar agora? Colocar pra frente que já cai dentro da tubulação. Aqui tem que deslizar e aqui também. Agora, galera. Nessa parte aqui. Ah, fui visto. Ao contrário do que acontece nos mapas abertos. Não rola, tá? Ai, é o chifrudo. Toma. Não rola, galera. O alerta no minimapa, tá? Fica vermelho. Aqui, só os volatros gritaram aqui e já vê a gente. Isso, que desgraça. Não morreu. Agora sim morreu. Não vou me camuflar, porque eu quero que o debruidor venha até mim. Ai, não deslizei. Pronto. Opa. Ele jogou um carro e agora jogou outro. O rim de usar o chinto à noite. Olha lá. Ele faz barulho. Aí, oculta os barulhos dos demais zumbis. E o efeito do jogo. Porque dá preferência para os sons que são emitidos pelos voláteis. A respiração, o andar deles e também os gritos que eles dão. Opa. Olha lá. Vamos usar de novo. Agora, foi... Tinha acabado o instinto e usei de novo. Olha lá. Abafou o barulho. Olha lá. Abafou. O ruim é isso. Aí não dá para ouvir o que os zumbis... Os demais zumbis... Ah, não dá para ouvir as ações deles. À noite. Ai, tira o capacete dele. Ai, tira aí. Troca aí. Bota a flecha normal. Isso. Se você está querendo ser o Hulk, vai ser não. E solta a pedra. E solta a pedra. Tem um volátil que está afastado. Peguei uma arma de nível azul. Não. Flecha. Interede com as flechas. Isso. O cadáver dele não para de se mexer. Que isso? Não, não usa agora não. Quer usar o instinto. Tem uma flecha aqui ainda. Pronto. Tem que ir volátil lá. Não sei se é o chifrudo ou se é o... Bunda rachada. Se me ver camuflado, que é o chifrudo. Se não me ver camuflado, é o... Bunda rachada. Ah, ele nem viu. É o chifrudo. Volta. Volta para o buraco. Flechinha. Ai. Eu fiquei preso. Ah, qual foi? Desgraçado. Deixa eu me curar. Aqui, caí. Não, aqui não. Quica lá. Aqui não, desgraça. Parece que não é um jogo de comédia. Toma. Quica para lá, desgraça. Se não uma explosão, eu peguei em mim. Ele não morreu. Ele não morreu. Toma. Morre, desgraça. Morreu? Ai, morreu. Desgramado. Tem mais algum? Ali no final, galera. Tem que evitar passar perto daquelas grades ali, ó. Aquelas cercas. Ali. Por que ali atrás. Vai. Fiquei preso aqui. Que bagaça. Porque ali tem esvoláteis. Ai, já me viram de novo. Vou tomar cuspida. Tomei. Eu vou morrer. Desgraçado. Bagaça. Volta para o buraco. É por isso, galera. Eu não pude ser visto ali. Segura. Ah, tá de brincadeira, né? É você. Mundo da rachada. Contigo é na base da arma. Normal. Corro para corpo. Vem. Olha lá. Os extintos só dá preferência com os sons que os voláteis emitem. Opa. Isso. O efeito tóxico. Tóxilidade faz. Deixou ele tontinho. Deixa eu me curar de novo. O bagulho é tenso jogar aqui, galera. Ainda mais com o personagem. Que está de mediano para fraco ainda. Eu jogo aqui. Encaro aqui quando o jogador está forte. O personagem está forte. Mas tem dois volatas. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum nenhum. Ah, me viram de novo. Pelo menos um me viu. Vou acabar minhas flechas explosivas. Ai, voou. Decolou. Fala que morreu. Eu falo. Ela não morreu. De graça. Vem, vem. Bota para o buraco. Volta. Dá para macharrar isso. Isso. Ai. Arremessei ele com a explosão. Ah, ele foi arremessado. Atravessou até aqui a tubulação. Tem como ir lá? Acho que não tem como não. Pelo menos nunca fui. Não é que tem como vir aqui. Para mim é novidade. Sempre seguir lá em frente. Que bom. Sabia disso não. Tá vendo o chifrudo. Me fez ir para um caminho. Para um lugar que eu nunca tinha vindo. Valeu. Vou deixar no gancho porque ele me salvou ainda há pouco. E quase morri. Aí me vira de novo. Lá atrás das grades. Agacha. Não, bagaça. Quer usar o chinto. Ataquei com os pedoques. Tá me vendo? Ah, de novo. Outro chifrudo, cara. Não é que é ele. Então me vem um camuflado. Ai, decolou. Cadê? Cadê ele? Ai, ai. Onde ele foi parar? Atrás de mim. Eu tenho que matá-lo. Senão ele vai aparecer atrás de mim. Quando eu for para lá. Ai, decolou. Ai. Chifrudo voou. E aterrizou. E morreu. Vai, suba de volta aí no cano. Na tubulação. Eu vou parar de aparecer não. Apareceram mais dois. É só eu ficar de costas. Que aparecem mais. Sacanagem isso. Lá devem ser dois. Bundas rachadas. As bundas rachadas não me veem. Camuflado. Olha lá. Ficam ali os volatis ali atrás. Aí os chifrudos. Me veem camuflado. Qual foi a lanterra? Para. A bateria. Ah, lascou. Desgraçada. Zumbi pé de chinelo do inferno. Fui atrapalhado por um zumbi pé de chinelo. Desgraçada. Fica na moral ou bateria dando a terra? Fica na disciplina. Me ajuda. Vou adianto para lá aí. Vou abrir logo essa bagaça. Ai, esqueci de me curar. Se eu for visto com um chifrudo. Vai me cuspir, eu vou morrer. Vai, segura logo. Pronto, aqui. Se tornou um refúgio. Que é o caminho para onde tem que ir. Foi tu que me bateu, safado? E foi. Moreu. Vou matar essas praguitas. Essas praguitas aqui. Atrapalho. Vai, chega a encenação. Para. Vamos fazer a encenação... Na casa... Na casa do caramba. Ela fala na casa da mãe. Zumbi não tem mãe. Não, vou usar não. Agacha aí. Isso. Nessa quina aqui. No telhado. Olha, os volátil a gente não tem como ver. Vamos matar esse brutão. Com as flechas virando. Desse jeito, com o arco. Elas atravessam o corpo dele. Porque vão com mais pressão. E tiram mais dano dele. Aí, ao invés delas ficarem com o cadáver dele. Quando ele morrer. Vou ter que pegá-las. Onde elas caírem. Não é pra você morrer? É a mesma coisa. Tira o mesmo dano. Pensei que tirava mais dano. Tem algum cadáver para poder me camuflar? Além do bruto. Só o bruto mesmo. Pega. Isso. Continua. Ai. Já perdi a camuflagem. Entrei na água sem querer. Água tão baixa. Dessa. Fiz eu perder a camuflagem. Não muda a flecha. Isso. Pronto. Ué. Respaldou os zumbis. Não tinha nenhum ali. Deixa pra lá. Eu que vou voltar pra matá-los. Ah. Lascou. Vou tomar cuspida. Ah lá. Um safado cuspindo em mim. Sangue que tá pegando na parede. Da casa. Aqui tem uma chá de zumbi galera. Em cima dessa mesa. Agachar aqui pra ver se não me acerto. Ah. Acertou a janela. A cuspida dele quebrou a vidraça da janela. Ai. Ai. Tomei. Que desgraçado. Mete o pé. Mete. Ai. Bagaça. Bateu aqui na. Esse telhadinho miserável. Aqui ó. A gosma dele tá batendo. Tive que tomar o teco né. Brincadeira não velho. Quando é pra dar errado. Tem que dar errado mesmo. Deixa eu meter o pé. Aqui galera. Duas pedras. Flutuando. Paradas no ar. Tá né. Ai. Volate atrás de mim. Eu tô falando cara. É só ficar de costas que essas pregas aparecem. Vem. O tio vai encarar na arma. Não. Vai me agarrar. Cai em cima de mim não. Não vai me jogar no chão não. Não vai me jogar no chão. Toma. Desgraça. Contigo eu caio pra dentro. Te mato com arma. Que só tem 491 de dano. Já. Os chifrudos. Nem pensar eu faço isso. E agora. Aparecerão os volatiles. Olha lá. Os chifrudos. Ai. Que cor. Morreu. Que beleza. Se todos morrerem. Dessa forma. Ele só morreu porque caiu aqui. Em cima do carrinho. Peguei o incremento. O incremento. O excremista. Vem cá. Não vai me derrubar no chão. Ai. Toma. Segure. Ai. Aqui a água é maior. Mais funda. Eu esqueci desse detalhe. Ah lá. Mexe o pé. Eu não sei se é o chifrudo. Pensei que a água fosse rasa. Que nem. O esgoto anterior. Venha pra cá. Venha. Cai aqui na água. Cai. Ai. Atravessou. Fui vista de novo. Aqui. Toma. Isso. Vai querer se defender da explosão? Não. Pra cá não. Ai. Joguei na água. Beleza. Ai. Tem outro. Vindo ali. O outro chifrudo. Ai. Toma. Fica. Não morreu. Sai da frente de graça. Não quero acertar você não. Maldito. Ai. Tomei uma gofada. Que eu evitei de jogar a flecha exclusiva. Nessa praga que tá aqui. Que se meter onde não é chamado. A praga não morre. Isso. Isso. Kika. Morra. Desgraça. Atravessou ele. Morreu. Até que enfim. Vamos acabar com as flechas explosivas. Só aqui. Vou ter que afetar mais. Um que morreu aqui dentro. Peguei um incremento titã. Um cadáver dele. Vai. Suba. Até de sacanagem velho. Não vou sair daqui não. Ficar uma hora jogando dentro do esgoto. Isso. Passar por dentro dele mesmo. Flecha desgraçada. Não. Perto de mim não. Por eu. Opa. Gladiador. Que bom. Ah. De novo cara. Para de cagar. Bolatas. Ainda mais. Chifrudo. Isso. Kika. Eu me lasquei. Flecha. Safada. Jogo. Jogo ele em cima de mim. E acabei tomando a terceira explosão. Minha sorte que eu não morri. Ah. Qual foi flecha? Qual foi? Ai. A praga não morre. Vê se morre desgraça. Tomou as três explosões agora. Até que enfim. Aí vem outro ali ó. Ah. Tá de sacanagem com a minha cara velho. Na moral. Não. Não. É o que? É o... É o bunda rachada. Não. Agora me derrubou. Ai mamãe. Ai. Vamos morrer. Sai daqui ó de graça. Ah. Vê se param. De aparecer voláteis. Ah é mais um ali. É o chifrudo. Toma. Ai. Morra folgado. Vai. Isso. Desgraça. Vou ter que craftar mais. Opa não. Vou ser. Mais flechas exclusivas. Que elas estão me salvando. Tá vendo? Enquanto eu não venho aqui. No finalzinho. Não para. Não para de aparecer os voláteis. Já já. Vou tentar ver se eu lembro. De lutar aquele cadáver ali. Mas se eu entrar na água. Vou perder a camuflagem. Eu não lembro de ter te matado não. Tá. Desapareceu. Pegar o saquinho. O saquinho do voláteo. Ia falar o saquinho dele. Ia pegar mal né. Obrigado. Finalmente. O Rice fez um acordo com a GRE. Está prestes a escapar com os dados da pesquisa do Dr. Ziri. Tenho que pará-lo. O fato dele esperar que eu faça isso. Não faz diferença. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Dar uma respirada. Na verdade eu queria ver. Que eu vi ali a hora. 3 e 17 da madruga. E também ver as armas. Para ter certeza. Que eu tinha trocado a arma. Que eu destruí. Acabei com a durabilidade dela. Pô que beleza. Agora sim. Por eu estar o mapa perto. Os pontos de XP estão sendo em dobro. Nos esgotos. Não aconteceu isso. Opa. Dois kits médicos. Que beleza. Eu fui garfado. Pelos. Dentro do esgoto. Pelos pontos. De XP. Que eu deixei de receber. Opa. Mais dois kits médicos. Faça sempre isso. Gastei kits médicos pra caramba. Dentro do esgoto. Opa. Tem um cadáver aqui. Disponível. Esperando. Abertura, minha filha. Cadê você? Achei. Foi. Foi. 4,41. Depois eu venho aqui. Lutear essa van aqui da polícia. Opa. A gente passa no meio do caminho. Entra na minha frente. Poder trombar. Eles entram de propósito. Opa. Tem um ponto. Ponto de habilidade. Eu não lembro ter subido nível de... Nível nenhum não. Mas tudo bem. Opa. Sobrevivente. Bombas. Armadilha. Vai aí. Isso. 5 e 6. Eu só mato aquele... Fugitivo. Deu uma bugada. Mas tudo bem. Mas foi. 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 Tem um guarda-costas. Tem, mas tá longe. Vai. Mete o pé. Vai. Suba. Aconteceu nada. Ele teve um infarto. E morreu. Ai. Tava na labareda. Por isso que eu não vi a mira do gancho na tela. Vai. Vai. Clarear. Amanhecer. 5 e 44. Opa. 5 e 51. 52. Tentar trollar. Esse volátil. Não sei se é o bunda rachada ou se é o... Chifrudo. Se ele me trollar antes. Trolei. Pelo menos não me bateu. Me bateu. Não. Não. Nem perder o tempo em lotear aquele cadáver ali. Vai bombeir os virais. Opa. Vem cá. Ai. Tentar me agarrar. Não. Não vai bater não. Porque você é lerta pra bater. Fui falar nas pragas. Só tem uma aqui. Só tem um viral aqui. Ai. Vai quebrar. Quebrou. Ai. Me esforcei pra pegar uma carteirinha com 71. Ai. Aqui. Um balão 71 só. Que miséria. Quebrar outra não. Ai. Na traga. De novo. Acho que não saiu do lugar não. Ai. Camuflagem. Vou lá. Preciso do seu sangue. Do seu vampiro. Mais que ela me camuflar. Até que enfim. Desceu. Morreu do mesmo jeito. 已经. Não. E esse. E esse. E esse é o momento. É isso. Ué, apaga ela, ai lascou, ué, repressão minha, houve uma gaguejada, na fala, do crane quando ele se camuflou, tive essa impressão, não puxava pra cá, abertura, pra esquerda, acho que mudou, acho que tava pra cá, pra cá pra cima, ah, sacrificei mais uma gazu, que miséria, não tive a impressão que estava aqui, vai mudar de novo, me bate não, obrigado, só por causa disso vou deixar você viver mais um pouco, vai suba ai, que coisa horrível cara, toma ai ô doido, até que enfim não mudou e consegui ir rápido, arrumaceiro, quer calar a boca, tem mais passos, tem mais três passos, não precisava, ter usado a camuflagem, pra cá onde eu vou não tem zumbis, não precisava, ter usado a camuflagem, pra cá onde eu vou não tem zumbis, quando eu estiver na área segura, ai eu verei, verei, os danos que essas armas tem, pra saber quais que eu irei jogar, ou quais que eu irei vendê-los, galera, se vocês repararam, não sei, tem um escudo azul, no meu mini mapa, que está embaixo de mim, é um sobrevivente especial, arma fraca, venderei ela, esse sobrevivente galera, está bem ali ó, ele na verdade é uma mini quest, que ao aceitarmos, teremos que segui-lo e escoltá-lo, protegendo na verdade, melhor dizendo, até um certo local, que quando chegamos nesse local, é só interagir com ele, que aparecerá o menu, e ai é a forma de restaurar a durabilidade, e todos os reparos das armas corpo a corpo, pra vocês verem como é que funciona, é só vocês acessarem no canal a playlist, da elite sobreviventes especiais, só tem esse vídeo mesmo, com a playlist estando no plural, porque em breve, futuramente, colocarei mais vídeos nessa mesma playlist, por isso que eu mantive o nome no plural, e ai o nome do vídeo é Recurso Oculto, e ai vocês irão restaurar as durabilidades, e todos os reparos das armas corpo a corpo, o que eles estavam fazendo quando isso tudo começou, ei, eu estou com uma oferta especial agora mesmo, é mesmo pangariazão, opa, facão militar premium, nível laranja, comprei, eu preciso, também não, também não, ah, vou vender a arma pesada aqui, o Lawa, aqui dá pra jogar, deixa eu ver, dá pra jogar sim, dá pra jogar também, essa Copest dá pra jogar também, pensei que fosse a mesma, mas não é, pelo menos, pelo menos no nome não é, facão militar, também dá pra jogar, outra Copest aqui, 679, 677, facão resistente, 781, a princípio acho que é só, Bulawa, quase dobrei a língua aqui, nessa Copest, essa Copest, acho que é só, e essa espada nível verde, ah tá, tem a Exir, eu gastei, você, você também, e você, vou captar essa arma, não sei se eu vou melhorá-la, vou colocar um projeto nela, se eu vou captar, usando, criando outra arma, vou criar outra arma, e essa aqui, a Blade Max, uma lâmina bem irada, ela foi pra 1042 de dano, que beleza, o que que eu vou colocar aqui nessa arma, um executor, lutador, assassino, pronto, ficou com 1190 de dano, aqui, sabei, cinco, cinco, acho que vou ter que botar pro estoque, e armas aqui com 500 e pouco, 580, 568, 80, 82, não, 600 aqui, 500, 600, 600, 700, só tem uma só, você, 568, 580, 555, é isso ai, tem uma, duas, três, quatro, cinco armas, para colocá-las no estoque, aos poucos, estou aumentando, a quantidade de armas, no meu estoque, não estou ficando mais pobre não, mais pobre, de armas, isso ai, pronto, deixa eu, craftar o que preciso que craftar, um pack, das bombinhas, que são os fogos, vou craftar também, as labaredas, cadê elas, está lá embaixo né, está aqui embaixo, mais dez, só tem como craftar, de duas e duas, energéticos, de velocidade, e de resistência, de resistência, eu vou craftar, tudo que tiver que craftar, usando as algas submarinas, é o que eu precisarei mais, de velocidade, agora, de velocidade, só preciso só, de um pack, cada pack, vem cinco, unidades, cinco garrafas, preciso craftar, flechas explosivas, poderia, craftar do ranger, mas vou usar, da própria DLC, da arma que eu estou usando, do arco que eu estou usando, que está aqui, explosivas, flechas explosivas, de metro com LED, como não tinha, os vendedores, estavam disponíveis, para poder comprar, essas flechas explosivas, agora estão cheias, prontinho, partiu, objetivo da missão, caminho para cá, só seguir esse caminho aqui, essa estrada aqui de barro, mas aí, eu vou vir para cá, cortar um caminhozinho, virão, vou perder tempo contigo não, isso, bate no vento aí, tchau, galera, se vocês estiverem jogando, com outros jogadores, ou outras jogadoras, até aqui, é possível jogar cooperativo, mas a partir do momento, que interagir com essa porta aqui, não será mais cooperativo, passaram a ser single player, é só interagir com a porta, e aí, vocês irão ler essa mensagem, caso vocês queiram entender melhor, final do jogo, você está prestes, a entrar no final do jogo, esta parte do jogo, é apenas para um jogador, ou uma jogadora, e você não poderá voltar, a outras partes do mapa, você poderá voltar, a explorar, Haram, após o final, carregando o último jogo, salvo, deseja continuar, sim, que eu vou confirmar, e aí, quando vocês, zerarem galera, finalizarem, aí vocês voltarão, para o mapa, então, façam, tudo que vocês tiverem que fazer, em uma área segura, como eu fiz, pegar, ou guardar, algo no estoque, craftar, comprar, vender, o que for, e depois vocês interagem aqui, tá, ou vocês se preferirem, se tiver tudo ok, no inventário de vocês, na mochila, os itens, e armas equipadas, é só virem direto, e o que vocês tiverem aqui, para vender, ou pegar, façam isso no final, do jogo, ou no zerar, que vocês voltarão, né, para o mapa, bora lá. O Rice fez um acordo, com a GRE, está prestes a escapar, com os dados, da pesquisa, do Dr. Siri, tenho que pará-lo, o fato dele esperar, que eu faça isso, não faz diferença. Agora, vai me dar caganeira? Já me deu, né? Já está no finalzinho, do efeito, da, cagadinha, que eu dei. É zoando, né galera? Obviamente. Vai ter que andar, que nem uma tartaruga. do efeito. Pessoal, vou interagir com a porta, galera, depois que encher a estamina. Enquanto ela está enchendo, vou colocar, as bebidas, vou equipá-las, energéticas de resistência, de velocidade, no lugar do gancho. O que, espera aí, cheia? Mesmo com, a estamina cheia? A estamina está cheia. Desculpa galera, se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, tá? Eu, acabei de dar uma soluçada aqui, ao mesmo tempo que eu falei, duas meses seguidas. Horrível. Ai ai. Isso porque eu bebi água, durante o carregamento do jogo. Eu acho que eu sou o único ser humano, na face da terra, que consigo, soluçar, beber no água. Tá né? Fazer o que? É que eu vou usar, apertar o botão aqui ó. Olha lá, não tem como usar mais o gancho, a partir desse momento. A partir daqui, dessa parte aqui dentro, jogou sozinho. Então, por isso, eu vou colocar o energético, de velocidade, no lugar do gancho, e deixo aqui os fogos. Na verdade, vou colocar logo os fogos, porque, irei precisar deles, já já. Não, no lugar da, lanterna UV, melhor. Pronto. Agora sim, vamos que vamos. Deixar aqui já, os fogos, selecionados na tela. Ah, merda. Mas que porra. Eu sei que você não pode resistir, Craven. Cala a boca, eu não quero te ouvir. O quê? Me ouvir? Que ideia brilhante. Primeira coisa, é matar um zumbi, se camuflada galera. agora sim, muito melhor. É adequado que se use uma orquestra, quando os 10 lutam. Isso, beija pilates. Aí estão, os agentes da minha vontade. Vai sair um demurdon, ali dentro galera, nessa parede ali ó. Vai quebrar a parede, vai sair o demurdon dali. Vai lá. Eu mato esses zumbis. Pra poder deixar, já no chão, as camuflagens. Pra poder me camuflar, os sangues disponíveis. Pra poder me camuflar, quando precisar. Essa praga não cai. Desgraçado não cai. Eu apanhei, vou perder, perdi a camuflagem. Para desgraçado, mate. Maldito. Morre de um jeito, morre de outro. Praga do escambau. Fica você também. Não, tô aqui. Faz ação logo. Isso, ainda me bateu essa desgraça. chuta. Pô, precisava de punir, eu apertei pra bicar a cabeça dele no bico. Isso, dá uma chifrada aí. Dá pra ter virado pra cá. Cadê o cadáver que tinha? Ah, aqui, tá aqui. Me bate não tio. Ai, fiquei preso em que? Ai, daqueles entouros ali. Daqueles blocos de concreto. Ai, já tirei já. Beleza. Herou. Eu vou. Melhor da corrida. Preciso de me camuflar. Desgraça. Pedrinha vindo. Cadê? Ai, que beleza. Vem cá, ô, chifrudo. Não. Vem se não. Vem virar lá em cima, galera. Eles não param de vir, tá? Não adianta ficar matando os virais, não. Porque eles não param de vir. Só matei aqui o demolidor. Porque eles sim, para de vir. Uff. 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 Posso pegar as minhas flechas de volta? Obrigado, tá? Caô nada. Preciso de seu sangue. Olha lá. Mata um, aparece outro. Sai outro aqui do buraco. Vou mostrar para vocês. Vai sair, ó. Olha lá. Então, não adianta ficar perdendo tempo e matar os virais. Porque eles não vão parar de aparecer. Eu só mato para poder usar a camuflagem deles. O sangue deles para poder me camuflar. Se não está no saco. Maneiro. O sol na minha caroça. Acabou nada. E aqui eu mato esses zumbis pés de chinelos. Para não me atrapalhar. Opa. Parou que nem a estátua. Como se tivesse de joelho, de agachado. Será que ele fez? Que posição que foi aquela? Fica paradinha. Fica. O vestido dela estava bugado. Fica para onde, cara? E eu, hein? Opa! Vê qual habilidade que eu vou liberar aqui. Você, claro! Fenese mortal. O que não é? Demordou que ele dali saiu de dentro que ele contene? Cai logo Tem um zumbi aqui do meu lado Sai daqui safada Ai me lascou, vou perder a camuflagem Ai lascou Vou me ferrar de verde e amarelo Pedrinha Duas por sinal Ai apanhei Cancela a camuflagem Pedrinha voando Desgraçado Suba, pode ter subido Ai Viu um carrinho em cima de mim Só que errou Não posso ficar parado Se eu ficar parado Eles vão acabar me acertando esse carro A carcaça do carro Com a pedra E eu vou morrer Vou morrer Com o arremesso do carro Obviamente Com a pedra não Só tira dano Vou me curar Que isso Eu fiz isso Bem antes Ai desgraça Fiquei preso Maldito Me deu uma porrada Só e valeu por duas Toma Miserável Cadê o que está sem capacete? Está bem aqui Não Vira para cá Vira Não Na armadura não De graça Vai acabar a camuflagem Vai acabar a camuflagem Pegar as flechas Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Tem mais flechas Cadáver Dele Parece que não Já já Vamos me camuflar Tem uma aqui Se quer a outra ali Vamos ver Se tem mais A gente falta um Deixar para lá Oh Deixar para lá Olá Olá Não Armadura não Cautear com capacete dele Isso Não Depois me encarrega Não 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 Acerta Na armadura Na cabeça Viu a diferença né galera Vocês viram a diferença Com a camuflagem é bem mais tranquilo Entre aspas É menos frenético E sem a camuflagem Com os virais É bem mais frenético Ah me deu uma arma de nível cinza Toma vergonha na tua cara jogo Trocou a flecha Fala comigo Rize Sua besta Corra Vocês escravos são bons nisso Corra Corra Não caiu nada Tem mais nenhum pra lutear? Deixa esse cadáver aí Que talvez Precisarei do sangue dele Tem uns demais que eu já lutei Já já Vai desaparecer o cadáver deles Mas o último já mudou? O último daqui Dessa área aqui Não Ai Eu fiquei na expectativa De ele bater aqui no carro Vão pra lá Vão Ai ai As bombinhas Os fogos Me salvaram Isso Não Não E o novo não Rápido Vem cabuflar logo Dá uma opção Aparece logo Isso Ai Que demora Opa Um gladiador Que bom Caiu nada Porra 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 lá Porra Porra também Não 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 Podem cair A vontade de virar Descer aí Isso aqui galera Eu bato nele Pra atrair a tensão dele Aí vem pra cá Pra entrada Da tubulação Arremesso ele Bico a cabeça E aqui Vamos camuflar Vou descer ali No esgoto Voltar lá Pro esgoto Ai Acabou camuflado Camuflado E aí Tem um estelic Que eu vou matá-lo E ele não irá me ver Ele não perderia dano Porque ele não irá gritar Maldição Vou colocar De volta aqui A lanterna não vê Deixar os fogos No lugar do Energético Que eu não vou usá-los agora Que agora tem os volatas Os bundas rachadas Cai esse aqui Na minha frente Tô me arriscando Na galera Pode rolar um pouquinho De adrenalina Isso Kicker Joga essa bagaça Volta pra cima Volta Agarra aí Desgraça Estamos batendo Com a luz UV Aqui ó Que desgraçado Tem que usar logo a outra bebida Vai Ah Qual foi Não estou respeitando A luz UV Cara Que sacanagem Vai Acabou Vou acabar me matando Quero me agarrar Quero me estuprar Vou morrer Diga Vou jogar essa bagaça Vai Segura É frenético Mesmo Galera Bagulho Aqui é doido Volta Cadê Meu arco Caceta Um caiu Atravessou o chão Suba essa porra Tá me putecendo nisso Ele não tá subindo Agarrando essa porra Aqui ó lá Porra Vou morrer por causa de um erro Na porra do jogo Caceta Qual foi Que bosta Cara Ih Eles não estão respeitando Cara Minha lanterna UV Ali ó A luz UV A lanterna Não A lanterna Não Toma Desgraçado Ó Vai bater Ó Eles não estão respeitando A minha luz O UV Cara Que sacanagem Velho Toma aí ó Atravessa a parede não Você que faz isso Moreu? Moreu Tem mais algum? Acabou né Acabou né Acabou né Morreram Safados Mexeram Com o Com o Com o Com o Com o Com o Deu nisso Ah qual foi? Tá vindo uma ali Vai subir aqui Vai subir aqui Suba Errou Estamina já tá indo pra casa do escambau Cadê ele? Ué Eu acho que só dei duas porradas né Ele já morreu Deve ter atravessado o chão Vai chama eles Chama eles Acabou os toques de volatas Acabou os toques de volatas Tem mais volatas Nessa parte aqui Pelo menos por enquanto Sabia Não pulei por cima dele Porque ele ia bater ali ó Se eu tivesse com um personagem bem mais forte Não passaria esse sufoco que eu passei Mas faz parte né É bom ter uma adrenalina extra O que mais dá pra lutar aqui Pronto agora vou Me preparar Que agora Vou meter o pé Colocar de volta aqui Energia de velocidade Deixar os fogos No lugar De Das labaredas Da Lanterna UV Vamos que vamos Vamos que vamos Cai não Ai Dei uma balançada Ai Tô passando Tô descendo Melhor dizer Deslizando Melhor ainda Rápido Vamos me ver Me viu Cança não Vou lá Não cai não Cansa não Essa bicha Ai Tentou me agarrar Liga com essa bagaça Deixa eu usar bebida Pronto Ai Ufa Ai ai Dá uma respirada Aqui na frente Ufa Colocar de volta Você Não deixa Deixa os fogos Melhor Deixar aqui Selecionar os fogos Vai comigo Rise Bela entrada Talvez você seja Um rei Um rei De um reino De lama Aqui Grant Aceite uma Operenda Para o rei Errou Você não pode Me matar Não pode Me derrotar Não pode Nem mesmo Me alcançar E mesmo assim Você continua Tentando Permita-me oferecer Um pouco De companhia A melodia Do sofrimento Tocada Por escravos Perfeita Para um deles Vamos lá Vamos lá Mais rápido Droga Vem cá Vem cá Vem cá Galera Como o personagem Não está tão forte Assim Eu vou ignorar Esses zumbis Se eu tivesse Um personagem Tivesse Um personagem Forte Fiquei preso Não mataria Todos eles Na base Da arma Mesmo Batei um Neles Não Não vou te agarrar Não Vou agarrar Essa aqui Sempre aqui Eu usei camuflagem Falar com o Karin Rain Rise Diz que você viria Você foi atingido De merda Está acontecendo Isso é O que conseguimos Por tentar Ganhar a vida Rise Traiu A todos nós Eu estou indo Encontrar você Karin Eu vou subir E vou matar Aquele filho da puta Com as minhas Próprias mãos Não Por aqui Nós depositamos Minas Nos dois andares Acima Vá através Do segundo bloco O mais alto Que puder Daí Você pode Voltar Eu usei a camuflagem É toa É meio que no automático De usar a camuflagem Galera Não sobe por aqui Por essa escada não Como o Karin Falou Antes de morrer Porque ali Em cima Está cheio de explosivos É morte certa Descanse em paz Karin Valeu Por ter completado Ai Me acertou Por ter completado O meu desespero Vou revoar Virar Eu gostava mais de você Quando não falava tanto Mas eu considero isso Um modo de Digamos Nivelar o campo De batalha É um erro Que você entende Não Ai Ai Que bagaço Não Não Na hora exato Tinha que dar umas cagadas De vez em quando Que nem essa Vai vira Isso Vira viral Mas vira de costas Vira também Viral Viral Vira de costas Ai Eu vou cair Ela me empurrou Essa desgraçada Ai Você tacou Velho Eu pensei Que eu estava usando Camuflagem E a camuflagem Estava Fazendo com que eu fosse Pra cá Pra fora da plataforma Era ela Que andou E me empurrou Isso é desgraça Eu ia morrer Quase morri Por quase Virar o desgramado Vem cá Ah Qual foram Para de esbarrarem em mim Caraca Seu tarado safado Só porque Fiquei sem Estamina Ah tchau Me curar Não precisaria Mas É melhor Se acontecer Um imprevisto Minha chamina De novo Acabar E um Vira Zumbi Me morder Essa mordida Tira um dano Bem significativo Todo cuidado É pouco Ainda já vão subir Mais um nível De agilidade Matar essas Pragas Essas Praguetas Eu quero matar O bruto Que está bem Ali Tem a impressão Mesmo Você Arrastou Pra trás Pelo menos Você tinha Essa impressão Eu acho Que não sabia Que tinha Você aqui Viralzinho Safado Ai Ai Os fogos Prontinho Vem brutão Vamo Vamo Lá Não 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 Carro Interage com o cavidade dele Isso, interage Isso Vou pegar só o 55 Deixa o restante de lembrança no cadáver dele Tem que comprar um pack depois de flechas mesmo Eu deixo sempre um zumbi aqui, galera Pro último Aqui, ó Próximo, aqui Porque aí eu vou usar a camuflagem E aí o efeito dela Vai dar tempo de eu Atravessar aqui essa parte aqui E ainda estar camuflado Porque se eu usasse a camuflagem lá embaixo, por exemplo Ó Novamente acabaria Antes de eu completar isso aqui, ó Aqui já é tenso Agarra Agarra, meu filho Ai, que frio na barriga Ai, consegui Toma Ó o suicida do fregador noturno Não tem como finalizar Essa bagaça Ah, vou lhe perder tempo com eles Deixa eles sofrerem Opa Ai, já estava mais do que na hora Voadora violenta Pronto Agora sim Minha voadora ficou melhor ainda Chega aqui, cara Galera Sem camuflagem Tem que descer, ó Ah Os suicidas Do predador noturno Vem direto São esses suicidas Encapsulados Vem cá, demorador Vem Vou ver se eu consigo te matar Não, eu vou me acertar não Mas eu vou te acertar Bate essa praga aí Bate Que isso Obrigado Ah, pera aí Vai atrapalhar o escambau Toma A gente já saiu e morreu Agora morreu Caiu Não me acerta não, bicho Mas eu te acerta Se afasta não Chega perto disso É eu gastar essa arma em você Ai, errei Pronto, gastei É, só gastei uma arma Volta o riff Pronto Galera, poderia ter matado ele com a 12 Mas aí o cadáver dele Seria arremessado pra trás Eu não teria como interagir com ele Agora tem como interagir E peguei uma arma Poderia ser uma arma de nível violeta Laranja e tal Enfim Ou até mesmo azul Não vou me camuflar Agora eu vou fazer o seguinte Colocar tudo de volta Mas você vai precisar Energético de resistência E fogos por enquanto não Energético de velocidade Eu vou precisar Você faz parecer que isso dói, Crane Permita-me acrescentar algo A seu sofrimento Aqui galera Como é aberto Se eu não matasse aquele demolidor Ele ia ficar jogando na pedra E se uma me acertasse Eu ia cair E morrer Por isso que eu prefiro matá-lo Olá Que tal você voar? Ai, tadinho Se esborrachou lá embaixo Eu cheguei pertinho Com cautela Para que eu Não pudesse ir junto Cair logo após dele Eu vou usar mais uma bebida Que é a de energética Velocidade Tem como usar o gancho Ela deixa selecionado Eu tenho um voto de melhora, Crane Considere-se expulso do clube Não consegui pular Olha lá O bagulho caindo Você já conseguiu Só quando os homens Me superaram no combate Antes, Crane Ai Ai Meu coração foi na boca agora Nenhum Ninguém Nunca Considere-se membro De um clube exclusivo Chega, Garage Deixa eu falar um pouco também Onde está se escondendo, maldito? Infelizmente para você Esse é um clube Que considero desmanchar Galera, eu corri Tentei pular na beirada Mas não consegui O bagulho já tinha caído E eu não consegui pular A minha sorte Que eu mantive O botão do pulo Pressionado Vai, cai E ai Agarrou Eu ia morrer Aqui eu uso A minha estratégia Acho que é aqui na beiradinha As vezes eu morro Escalando essas paradas Passando por esses obstáculos Então tenho toda Tenho toda a cautela possível Queimando com desejo De vingança Comido vivo Pelo ódio Tais sentimentos Tornam você Um fraco Ai, consegui Ai, ai Cheguei sem morrer Cheguei sem morrer Galera, quando chegar perto Daquela escada ali Irá rolar uma cena Confronto com o Rise Que nessa cena Ela será Quick Time Event Pra quem não conhece Ao mesmo tempo que irá rolar a cena Teremos que fazer alguns comandos Pra quem joga no controle do Xbox One Seja no PC Que nem a minha Ou no próprio console do Xbox One Eu vou falar pra vocês agora Os comandos Que terão que ser apertados Os quatro botões Que ficam no lado direito do controle O A, o B, o X e o Y Porém Em uma ordem Anti-horário Começando pelo botão X Em seguida o A Depois o B Y X Finalizando o X E mais uma vez X E por final O último Né No caso tinha finalizado O círculo É anti-horário Que eu quis me referir E por último A última vez É o A Tá Seguidas vezes Só pra repetir mais uma vez X A B Y X X A Esse é o comando A ser feito na cena Tá Eu não tenho como falar das outras plataformas No Playstation 4 e no Switch E também no PC Porque eu não cheguei nessa parte aqui Com ambos controles Porque eu não conheço Eu conheço meus controles Os botões do Playstation 4 E as teclas do teclado né Mas eu não sei quais as teclas do teclado Poderem ser usadas Durante a cena E os botões Do console Switch Eu não conheço E do Playstation 4 Provavelmente seja Né Os botões Quadrado X Círculo Triângulo Quadrado Quadrado E apertando seguidas vezes O X Assim eu imagino que seja Fazendo Né O movimento O círculo Nos quatro botões Anti-horário Que nem do controle Xbox One Mas eu não tenho certeza Tá galera Então Vamos que vamos Enfrentá-lo Então Estamos cara a cara De novo Isso significa Que não preciso mais disso Com ou sem isso Suleiman Você tá morto Vamos lá Crane Não finja que não se importa Quantas vidas Dependem desse disco Centenas? Milhares? Talvez bilhões? X A B Ficou pertão direto X X de novo E A Seguidas vezes Bem rápido Eu vou te mostrar Crane Você vai sofrer Ao meu lado Feito Sim Continuem Você não pode resistir Faça Não lutarei contra você Do mesmo modo Que matou o Tahir Faça Vai se foder Maldito Quer que eu faça As minhas regras Eis a regra Número 1 Você vai passar O resto da sua vidinha De merda Em agonia Não faça isso Crane Não Me deixe aqui assim Crane Prove que você é um homem Cara Você pode simplesmente Calar a boca Como o mundo dá voltas No piscar de olhos Se eu estivesse preso em Haran Essa ferida Me mataria Mas agora Você oscila no linear Entre a vida e a morte Enquanto o G.R.A. Espera para me levar Ao hospital Eu lhe dei a honra De decidir Seu próprio destino Devolva meu disco Então haverá Ao menos uma chance De Haran viver E você fará Da sua morte Algo indolor Ou resista E contene a cidade Junto com você Eu vou voltar Tudo bem Aqui Dois As seguidas de vez Galera Agora 5N Que tal isso Como decisão Maldito Não fico igual não Mas tá bom Não deixa de escrever Rise O que você quer? Rise já nos disse que tinha os dados do cientista morto Só estamos interessados na cura Estamos oferecendo a você uma chance aqui Pegue o resto da pesquisa e venha conosco Eu tenho um monte de motivos pra mandar vocês a merda Mas que tal vocês fingirem por um momento Que não me acham um otário Vocês precisam da cura Ela está aqui Na cidade Em algum lugar Enquanto estiver Vocês não devem tentar nenhuma bobagem com o ministério Rise Por que você se importa com o que acontecem a essas pessoas? Seu lugar não é aqui Pra você isso é só mais um trabalho Não é mais só um trabalho Entrarei em contato quando decidi o que fazer a seguir Fala comigo, Dr. Kandan Rise Alô, Rise Pode me ouvir? É o Kandan Sim, tô te ouvindo O que há, doutor? A análise das amostras de tecido chegou ao fim Os resultados são... Bem, não acho que a palavra fenomenais seja um exagero Brain Se puder recuperar os dados do Zeri Tenho certeza de que uma cura será possível Entendido A gente fala sobre isso pessoalmente Encerrar com esse pós-do-sol maravilhoso Valeu Galera Galera Esse foi o final das gameplays Definitivas missões primárias Que eu Que eu GeoShooter Joguei de gamer para gamers E mostrar pra vocês Consegui mostrar Obviamente Que é possível jogar na maior dificuldade do jogo Num pesadelo Sendo que não vai acabar por aqui não Tá galera As gameplays irão continuar Terão muitas gameplays ainda No canal Fiquem ligados Ainda irei fazer As áreas de quarentenas Irei Ajudar Sobre eventos especiais Irei mostrar pra vocês Duas Weezwag Não sei se a pronúncia está correta Se não estiver Desconsiderem Por favor Também vou mostrar Galera Pegar e mostrar pra vocês A localização Da melhor arma Né Dos Desenvolvedores Que é o facão Corec 2.0 Além de ser A melhor arma Dos desenvolvedores Ela também tem Um design Bem irado Também vou mostrar pra vocês Galera Né Trazer gameplays Na verdade Das missões secundárias Que ainda não fiz Falta Falta fazê-las E aí galera Espero que todos vocês Tenham gostado Curtido bastante E também Ao mesmo tempo Terem Terem se divertido Porque eu também Sou De certa maneira É Faço muita Zolação Durante as Gameplays Então galera Até os Próximos Vídeos E agora Eu vou Avançar As letrinhas Que estão Passando Até os Próximos Vídeos E um Grande abraço Para todos Vocês Do Geeshooter Fui Põe Oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL